Olha, atenção, é uma hora e dezenove minutos. Dois criminosos realizaram uma arrastão hoje de manhã no bairro do Rangel. Fizeram rapa, os bandidos levaram até as alianças. Acompanhe. Chapa aqui, chavão. Pois é, é essa roubalheira desenfreada que agora todos os dias estamos noticiando. Estou na Rangel Travassos, aqui no bairro do Rangel. Várias pessoas foram assaltadas aqui na rua. Muita gente, dona da padaria, a moça que tem outro comércio que a gente vai falar, mas não vai identificar ela, o pessoal que vinha caminhando, o pessoal indo para a academia. Tudo, 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 o pessoal foi assaltado. Só essa moça aqui teve um prejuízo de dois mil reais. A gente ia saindo, eu e minha vizinha, a gente vai malhar logo cedo. Aí, quando a gente chegou ali, perto daquele portão, aí eles já vieram dali, daquela principal, aí veio já armado, né? Já veio apontando para a gente, aí parou, aí começou. Passa tudo, 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 celular, tudo. Aí a gente não leva nada, só estava com as alianças e a garrafinha. Minha amiga até levantou a blusa assim, a gente não tem nada. Aí ele passa aliança, aliança. E o de trás estava com a máscara, daquela reiki, né? Que diz. E o da frente estava sem máscara e pedindo o tempo todo as coisas. Aí, quando a gente deu aliança, ele disse, vira de costa. Aí a gente virou de costa e eles saíram numa moto, naquela E50. É voltando. É demais, né? A gente fica assim, assim, né? Ficou muito nervoso, a gente não conseguiu ver nada. A nossa intenção era só correr para a academia. A gente correu, correu, correu. E pronto, chegou lá. E quando chegou lá, aí o pessoal da academia foi chegando e dizendo que eles passaram, que tinham roubado outras pessoas. E assim foi. Além do valor, que é um valor material, tem um valor sentimental, que é a aliança do seu casamento. Claro, claro. E falar aqui com o esposo. Meu irmão, você ainda tentou ir atrás? Foi, minha amiga. Assim que ela chegou em casa e relatou o caso, infelizmente a gente não pode contar com o poder público, é muito pouca fiscalização. A gente foi atrás para tentar achar esses vagabundos. Uma coisa eu tenho a dizer a vocês, telespectadores. Pode dar o que der. Se eu pegar, eu mato. Prefiro matar e arcar com as consequências do que ver um vagabundo desse roubar minha esposa. Revoltante, é, meu irmão? Demais, demais mesmo. A gente fica abandonado e o poder público não faz nada por a gente. Ela chegou em casa e disse, vamos para a delegacia, tem que fazer o quê? Gastar gasolina? Não tem o que fazer, infelizmente. E não é culpa dos policiais, não, né? Os pobres trabalham no limite deles, né? É os governantes que realmente não prestam. Pois é. Tá aí, rapaz, é brincadeira, né? Tá demais, não tá demais? Tá demais, vocês viram. Pelo amor de Jesus Cristo.